Bom dia, gente! Bom dia! Como estão vocês? Tudo na paz, tudo bem com vocês, gente? Mais um dia alegre. Vou dar uma voltinha aqui com vocês. Olha, estou no meio das chifrudas. Dá um bom dia aí para nós, chifrudas. Olha o tanto de chifrudas aí, gente. Lá embaixo, gente, tem um rio maravilhoso, onde já tomamos muito banho nesse rio. Bem alto. Lembra que a cidade está para o rio, olha. Lá embaixo, tem um rio maravilhoso. Vou dar vocês ali numa pedra lá em cima, lá no morro. Bora conhecer? Vamos conhecer? Agora é 8 horas da manhã e o sol já está ficando quente. E eu vou fazer isso só para vocês, tá bom? Mostrar a vocês essa belezura. É bom que eu subo um pouquinho de ladeira, faz bem, né? Só não posso rolar. Escorregar meus capinhos aqui, eu estou mais ou menos enrolada. Agora, olha lá. Subi, vou lá em cima. Uh! Olha! Olha o que eu estou subindo aqui, gente, olha. Uma da tarde eu fiz um videozinho. E lá no outro canal, nós vamos subir. Uh! Ai, meu Deus, eu vou morrer. Olha onde é que eu estou, gente, olha. Olha, gente, eu estou aqui na alta. Olha lá as vacas, eu estava lá. Olha que lindo aí em cima, olha. Uh! 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 Cansei. Bora subir mais. Vamos subir. Vamos subir. Tá subindo, acho que chegou, viu? No topo. Chegando. Só não posso escorregar aqui, né? Cheguei. Cheguei, cheguei, cheguei. Pronto. Cheguei, gente, aqui no topo. Olha só. Estou cansada, viu, gente? E eu não gosto de sol, não aguento sol. Já é oito, oito, oito horas. Oito e vinte. Já está quente o sol. Mas eu vim aqui registrar esse lugar lindo. lindo. Lindo, 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 lindo para vocês. Abaixada aí, olha. Neguinho caiu aqui, vai cair lá. Olha. Olha que coisa mais linda, gente. Olha do outro lado. Maravilha. 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 Ali é onde chega no Rio. Maravilha. 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 Imagina construir uma casa aqui em cima, não é maravilha, gente? Nossa, gostoso demais, Maracuinho, gente, que é bem tirar essas pedras, né? Mas tem um gatinho aqui que não tem pedra. É isso aí, gente. Vou partir, vou pra casa. Vou descer, porque senão o sol vai ficar muito quente. Olha, dá mais uma olhadinha aí, ó. Vamos ver se o sol pegou direitinho, olha que lindo, gente. Sobe nato. Águas, né? Olha essa filatinha gostosa. Maravilhosa, gente. É isso aí, minha gente. É isso aí. Bora. Vão comigo, meu povo? Vão. Vão. Gente, não esqueçam de deixar o joinha pra mim, gente, tá bom? Eu fico muito grata, viu? Não pula a minha propaganda, viu? Os comerciais que eu faço aí durante os meus vídeos, não pula não, deixa rolar, tá bom? Quem sabe você vai ter vontade de clicar e comprar alguma coisa? Melhor ainda se você comprar, viu? É isso aí. A gente cansa qualquer coisa aqui, né? Comente, tá bom, meus amigos e minhas amigas? Vou gostar. Eu posso demorar dois, três dias, geralmente não demoro mais três dias pra responder, não. Se eu demorar, me desculpe aí, tá bom? Deixei pra casa agora, gente. Não sei se eu vou fazer outro vídeo, mas vou me despedindo logo por aqui, tá bom? Pronto, acho que agora dá pra ver melhor a chifruda, ó. Olha que chifruda, não, olha. Tem uma dessas aí que é valente, eu acho que essa que tá virada pra mim ainda, não tá gostando de ser filmada, não. O pai tá cuidando. Pronto, vai. Vai seminar vaca hoje? Hoje ainda? Foi dois de vez? Que bobo. Ô, ô. Oi. 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 Olha, ele é bem brabo, né? Rapaz. essa é a valentona olha, ainda berra ela não gosta de mexer com ela não, né? a mamãe dela está ali? 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 a mamãe damã 씨 Música 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 A gente está no dia! O dia está no dia. Você fica aqui para você. Você fica aqui, você fica aqui no momento. Você está aqui no momento? Tchau. Tchau. Meu Deus, você é meu Deus! Ele é meu Deus. Você é meu Deus? Ele é meu Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Meu Deus, eu gosto. Tchau, tchau.